Foi uma derrota merecida, foi uma derrota merecida. Deus me livre, cara. Quer jogar bot não, garoto? Comigo? Jogar bot? É ruim jogar bot. Você acha? Sim. Vai estar nós dois juntos, é bom. Esse é o problema, porque daí você não vai conseguir me dar counter gank e virar o jogo, tá ligado? Cara, essa fila aqui tá infinita, não tá não? Parece que eu tô a meia hora aqui, cara. Seis horas e meia depois. Gente, faz 40 minutos que a gente tá na fila. Sim, eu tenho que tomar 3 litros e 200ml de água por dia no mínimo. Sabe quantos litros eu tomei hoje? Um litro e meio. Faltam mais muitos litros. E o dia tá acabando, cara. Por que tudo isso? Porque é normal tomar 3 litros de água por dia. Eu peso 72kg. Você toma água baseado no seu peso, né? Se você tem 70kg, você tem que tomar 3 litros. Refrigerante não conta. Eu tô de atirador? Cara, eu só jogo de Heimer a PC, cara. 35ml por peso? Vamos ver se dá certo. 72 vezes 35. Só isso? Mas aí ela falou que eu tenho que tomar 3 litros e pouco. Talvez ela exagerou, cara. Ah, talvez é porque eu tô comendo muita proteína. É, é isso. É isso. Depende da sua alimentação e o que você faz na sua vida, entendeu? Por exemplo, se você faz esporte e ingere proteína pra caralho, aí você tem que tomar mais água, entendeu? Depende do que você come e o que você faz na sua vida. É, mano, pedra não é tenso, viu, cara? Consigo de você jogar de água. Ah, jogar água não. É tomar água. Ah, não. Rouba. Rouba. Cara, essa terceira ficou low, hein? Vou até botar aqui, cara. É, mais uma na clara. Oh, pegou. Vou abrir um portalzão aqui pra nós. Gastaram o heal, né? Yeah, gastaram. Cuidado com o bind dela, hein? Tô safe, tô safe, tô safe. Nossa, a terceira tá muito low. Deixa eu ver se eu acerto. É, então se era uma das cias. O que eu digo? Eu disse que ela ia vir aqui e ia double kill. Peguei a vidinha pra você. O bugu já chocou? Já, já. Pode pegar. A outra não. É, tudo bem. Bobinha. Nossa. Eu não sei onde é que está esse licinho. Ah, tá no top, nossa. Meu credão vai morrer também, hein? Ah, os caras vão fidar piora. Esse jogo vai ficar injogável. Caralho, rapaziada. Cara, deixa a wave aqui. A terceira foi base. A wave vai puxar muito hard pra gente. Olha o controle de wave desses caras. Abre um portal pra mim, hein, Shid? Tô sempre. Ó, a terceira sozinha. Tô indo já. Tô indo pra frente já. Ah, deu um dano, pelo menos. Eu não tô aí, mano. Não, não é nada do que disse que eu ia agressar. Não, não. Aí é foda. Mano, olha o nosso time. Meu Deus, o Deer já se matou duas vezes. E por que ele deu até eu? Olha aí. Você viu, né? Nossa, a tristeza tá louco, tá louco. Acertei, mano. Olha os três, tô bem sincero. Sim, sim, também acho. Tô bem sincero, esse Eudorum, eu só fico com você aqui. Acho que é melhor ter nós ficar juntos, né? Levar a torre, pá. Com esses caras low, acho que vai ficar comigo. É. Bota a pressão, leva as barricadas. É que eu queria que meu jungle fizesse o take, tá ligado? Olha a pressão que a gente tem no bot. Isso. Sai daí, Galatão. Sai daí, sai daí. Que isso? Tem um GP aqui. Nossa, eu tô muito louco. Matamos? Nice. Cara, a gente tá fazendo... Que isso, cara? Tá acontecendo, mano. O que que tá acontecendo? A gente fez os dois V4. É. De nada, mano. Os caras estão com 10 de vida, aí os caras vêm pra cima. Eles estão loucos, cara. Eu tô com quase 2k de gold aqui, eu vou base. Também, mano. Tô com 1.700. Você tem mais gold que eu. Você pegou 2 kills? É. Olha o cara manda jungle gap. O Olatão, que tá meio prejudicado. Pois é, o Olaf, ele já deu 4 kills pra Fiora, cara. Se você for ninja, você pega o pulo dela no meio do time. Ela tem que seguir. Mas aí, depois do pulo, tem o Black Shield, entendeu? Não, mas ela perde o pulo e morre. Eu vou forçar o Black Shield, calma. Ó, forçou. Aí, aí, agora sim. Ai, me Uta. Morreu, você morreu. Tudo bem, tudo bem. Foi importante, foi o último GP. Eu sei que foi bom. O burst deles é muito alto. Eu acho que nesse All-in deles é melhor você me Uta, viu, Shiji? Sim. Se você tiver reflexo suficiente. Mano, mano. Caralho, que ofensivo isso. Acho que dá tempo de eu resetar pro Drake. É o cold que a gente ganhou a pessoa aqui, meu amigo. As duas vezes aqui, mano. Caralho, o Olaf tá consolando a pior, né? Aí, fala dele. Pô, ele tá com 2 kills já, eu nem vi essas 2 kills. Shit, 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 shit. Desce, eu não tô tristando. Quero dar sozinha. Tô indo, tô indo, tô indo. Ih, peraí. Shit, ela pulou. Ela pulou, ela pulou aqui, ó. Segura, calma. Tô matando a Morgana, calma aí. Ela tá sem um pulo. Meu Deus do céu. Por que você não ultou ela? Porra, tava mó difícil de ultar, velho. Como assim? Ela tá sem o pulo. Ah, mas não é só. Tem que ter toda uma preparação psicológica. É só apertar R, cara. Claro que não. Tem todo um ritual, velho. Quer ir lá matar ela? Agora dá. Agora dá. Agora ela tá com o pulo, né, mano? Oh, não. Mas agora dá suave. Cadê ela? Esse cara é mó puça. Ele não sai da torre. Acho que você morreu, né? Morrei nada. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tem todo onde chegar. Nice. Peguei o shit down. Ai, caralho. Caralho, ele só morre, mano. Que? DKS! Reparta, 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 reparta. Eu tiro a minha por direito. Legal, ele virou uma fênix. É, então. Tô louco. Tô bonita essa skin, né? Ele morreu. É, ele se matou pra todo. Mano, what the fuck, mano. Peguei, peguei. Acertei, acertei. Olha só a Fiora aqui, ó. Se ela vir pra frente e eu tiver duas maquininhas no chão, ela morre. Ela morre? Eu fiz build de Luda nesse jogo. Os caras não têm tanque, né? Ih, você chutou esse cara? Estou aí. Falei que duobot é mais fácil. Se eu confiar, você tá certo mesmo. Falei. Acho que o meu herói é melhor pra jogar no bot daqui no vídeo. Eu acho que os caras desistiram do Gamerton. O Luz que tá nível 9, foco. Tá pronto pra pegar isso aqui, velho. Caralho, tô com 10 destaques no Mejais. Porra, ficamos mais tempo na fila do que no game. Mano, a gente ficou 40 minutos na fila, cara. Fugamos um jogo de 15, velho. Fui! Tchau. Amém.